Sobre uma se desfazendo Num oceano esquecido Onde não vão alvoradas Neste mar vou-me perdendo Num rumo desconhecido De marés desencontradas Neste mar vou-me perdendo Num rumo desconhecido De marés desencontradas Neste mar de tempestade Jogada a sorte sem sorte E sempre, sempre em destida Vou-me saudade, saudade Procuro fugir à morte Mas sinto fugir-me a vida Vou-me saudade, saudade Procuro fugir à morte Mas sinto fugir-me a vida São frias as madrugadas No sol ficou no poente Não voltou para me aquecer As ilusões destroçadas Deste naufrágio e clemente Acompanham-me a morrer As ilusões destroçadas Deste naufrágio e clemente Acompanham-me a morrer 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 Obrigado.